Olá gente, essa semana foi noticiada a delação do representante da FETransport, que é a Federação das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro, que funciona como uma máfia no Rio. O Lérgio Teixeira, foi quem denunciou, ele disse claramente que entregou dinheiro na mão de políticos do Rio de Janeiro. Por que que um empresário de ônibus paga político? Pra que o seu transporte, principalmente você que mora na Zona Norte, que mora na Zona Oeste, ele não tenha qualidade, ele não tenha que botar ar-condicionado, pra que ninguém investigue as empresas de ônibus, pra ninguém saiba por que que a passagem é cara e o transporte é ruim. Por isso que ele paga político. Sabe que político ele pagou? Pagou o Eduardo Paes na campanha de 2012, que ele disputou a eleição comigo pra prefeitura do Rio, 40 milhões. Pagou o Crivella na eleição de 2016, que também disputou comigo. Pagou o Pedro Paulo, que é deputado federal hoje. Ou seja, os donos de ônibus, a máfia de ônibus, eles deram dinheiro pro PMDB, pro Crivella, pro Eduardo Paes, contra a gente, pra derrotar a gente. Quer dizer que eu tenho muito orgulho, não só de não ter recebido dinheiro da máfia, e de saber que os meus adversários, pra ganhar da gente, eles tiveram que se aliar à corrupção no Rio de Janeiro. Mas isso vai mudar.